Olha aí, acabei de ver um áudio aqui, ouvi uma música, e deixa eu ver se ela já chegou ou não, e o áudio é assim, é a zoada de whatsapp, e aí tem uma voz no fundo que fala assim, adorei que você ficou solteiro, viu? Aí eu vou colocar esse, porque o início é meio bizarro, parece realmente uma mensagem chegando, e o áudio, eu vou colocar aqui só pra vocês entenderem a magnitude da coisa, e eu vou trolar ela quando ela entrar no carro, eu vou clicar e eu vou ficar na minha, mas são tantas. O áudio é esse aqui, ó. Adorei que você ficou solteiro, viu? Adorei que você ficou solteiro. Quem é? Sem querer eu apertei aqui, amor. Sem querer, quem tá falando com você? Hã? Bote cinto, vida. Quem é? Foi sem querer que eu apertei aqui. Sim, quem é? Quem é o que, amor? É solteiro, é? Que solteiro, vida. E por que ela tá falando que eu adorei que você ficou solteiro? Eu nem sei de quem é o áudio, que eu apertei sem querer, amor. Não sabe de quem é o áudio, alguém te mandou esse áudio para você no seu WhatsApp. Dá pra você botar o cinto, por favor, amor? Dá pra você me falar? Eu vou entrar, eu vou ligar. Não, rapaz, você quer... Ah, não posso ouvir. Bote cinto aí, amor, por favor. Não entendi, não entendi, eu não vou sair se você não falar. Sim, já falei, é um áudio aqui, acabou. Não, não é assim, um áudio aqui acabou. Quem é que está falando com você, dizendo que você adorou, que você tá solteiro? Amor, foi um áudio aqui. Sim, gato. Sim, gato. Aqui dá pra você botar o cinto pra gente, por favor? Dá pra você me mostrar? Não foi? Não vou, eu não vou. Eu vou me jogar aqui no meio da rua. Você vai sair do... Se você ficar andando me levar, eu vou me jogar aqui. Você vai sair do carro? Ô, rapaz. Eu também não. Ô. Vazou do carro, velho. Espera aí. Vazou do carro. Amor? Amor? Ô, amor. Vem aqui, rapaz. Tô brincando, filha. É uma trollagem ali de um áudio. Rapaz, eu acabei de sair do mercado. Aí eu vim comprar, baixar o som aqui. A gente veio comprar aqui umas coisas. Mas só que minha mulher, entendeu? Ainda tá sem falar comigo. É mole isso? Eu vou falar com você hoje, mano. Rapaz. Real. Você é empada. Rapaz. Amor. Rapaz, tá... Rapaz. Tô pressionado. Sério. Ainda tá no meu coração, filha. Amor. Brincadeira. Dá um beijo aqui. Olha aí. Mira aí que a mulher me nega um beijo. É porque a porra foi séria. Olha aí. Psss. Só demora um mês pra lavar o carro. O carro tava imundo. Aí eu lavo. No dia que a pessoa lava o carro, chove. É justo? Meu Deus.